Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, pela primeira vez aqui no time principal vamos investir em um novo estilo de jogo. Já mudei a formação, bastante jogadores e agora é o momento de investir pesado em um técnico. Vem comigo e vamos descobrir quem é esse cara que joga em posse de bola. Quem será? Plano de jogo e essa é minha equipe. Tô com espírito de equipe de 93, com uma nova formação, 2 metacante e 2 centroavante. Mano, posso dizer, depois que eu mudei de formação eu já joguei umas 10 partidas e ainda não perdi. Por enquanto tá positivo. Só que nos últimos jogos eu também mudei o estilo de jogo e tô jogando em posse de bola. Sim, eu tava jogando em contra-ataque rápido e mano, tava pegando uma pressão danada na defesa. Mas agora melhorou um pouco com posse de bola. Aí a pergunta que vem, tem técnico pra jogar na posse de bola? Tenho esse técnico que fica com 70 de adaptação em todos os estilos. Só que hoje é dia de comprar um técnico. E você já tá ligado, né? Você que conhece do eFootball, você já sabe quem eu vou pegar. Um técnico brabo, que custa uma grana pesada, filho. Só que é o mais adaptado em posse de bola, que é ele. Pep Guardiola. O Luiz Arroman, aqui no eFootball. Então, vamos contratar. Ó, ele se adapta a jogadores jovem de 5 estrelas. Então, vamos contratar, pagar meia milha. Meia milha, cara. Na moral, isso é um roubo no meu cofre. Mas é isso, vamos pra cima. Cara, o que que é isso? Olha, tô ficando pobre, filho. Mas é isso. Vamos lá, vamos... Ó, o bom dele é que ele joga em contra-ataque e também joga em por fora. Três estilos de jogo e um único técnico. Agora é o momento de organizar a equipe. Vamos só colocar esse Kling Bapê aqui, nessa posição. E a gente vai colocar aqui, nessa posição. Beleza. Tá tudo certo, tudo tranquilo. A gente só vai alterar o técnico nesse momento. Tá aí. 87. Ó, ficou com 98 de over. Subiu bastante. Ó, a galera ali pegou um over legal. 98 de over. Quer dizer, espírito de equipe, 98. Vou jogar umas, duas. Tá. Jogar duas partidas. Se perder ou se ganhar, vai estar em vídeo, filho. A gente só vai jogar duas. Beleza? Então é isso. Bebe cordiola. É sua estreia, garoto. Mostra do que você é capaz. Ou eu mostrar do que eu sou capaz com esse novo técnico, né? Vamos lá. Esse tá insistindo. Então vamos jogar. Duas barrinhas, quarta divisão. É onde a gente tá, filho. Agora pra frente é só subir. Nossa, meu parceiro. O time veio como? Querendo jogar, filho. Beleza. O time do meu adversário tá aqui. Vamos jogar com o clube do River Plate. Nossa, mano. O que kickoff? O cara perdeu o gol porque ele não teve a calma. Mano. Beleza. Bequimbal, aí pessoal. Deixando sua bola passar assim, maninho. Olha lá. Bate gol. Brosse. Date. Neymar, do céu. Que passe horrível. Acabou de errar aqui. Mas que domínio, hein, filho. Só pode. Beleza. Tira. Sabe que a gente tem um goleiro, filho. Beleza. Por enquanto a gente não tá sendo feliz não, filho. Olha só os passos que a gente tá errando. Dando que ter. Alto bloque do cara. Agora é rude. Meu amigo. É cada coisa que acontece aqui no E-Football, filho, que você fica maluco, cara. Ei, vermelho, hein. Essa bola. É isso. Vamos. A gente ganhou um jogador. Negócio que foi o Gabriel Jesus, cara. Não faz tanta diferença. Mas é isso. Pelo menos, tá com a mais. Primeiro tempo foi um amasso. A-masso. A gente não jogou nada. Mano, sério mesmo, filho. A gente comprou um novo técnico pra fazer isso. Bate tudo. A gente vai... Tem que conversar, filho. Já a segunda vez que eu jogo contra essa formação é de 4-3-1-2. E a segunda vez que eu não consigo sair. Então, vamos ter que fazer alguma coisa agora. Mano, o cara marca centro e tá marcando minha formação como ninguém, filho. Então, hora de... Vilar um pouquinho. Ó. Mas aí o cara bota uma bola horrível dessa, mano. Beleza. Olha lá. Opa. Ah, eu tô aqui atrás. Olha lá. Isso. Esse aqui. Quase que nesse ano é gol contra, filho. Mano, a formação do cara tancou a minha de um jeito que eu não saí. Só comecei a sair um pouco depois que eu alterei a formação. Tá. A primeira partida, esquece. Essa aqui é pra se esquecer. A gente tomou um espanto. Não sei como a gente não perdeu. Mano, a gente foi amassado. Mas é isso. Esse é o último adversário. Falei que ia ser duas partidas, né? Joguei uma, empatei. Fui amassado. Mas a gente conseguiu... Opa. Preciso de você, Somer. Ó. Dona Aruma, a partida passada representou. Eu preciso de você agora, hein? Beleza. Tinho do meu adversário joga com a mesma formação, cara. Ó. Essa formação aqui, ó. Tanca essa daqui de um jeito que é surreal. Pra cima, vamos tentar não levar esse kick-off. Beleza. Ah, vou tentar ele colocar com dois. Bora. Vai, bate tuta. Bora, bate tuta. É isso. Não, cara. Acerta o passe, mano. Ah, mas esse passe, cara, é escroto demais. Bora. Bate gol. Quero você, hein? Ô, bate gol. Tu mete a perna e não consegue roubar a bola, filho. Beleza. Bate gol. Vai lá. E aí? Aqui, ó. Vai. Até que enfim, gol, enfim. Tá meio preso, cara. Ainda tô me sentindo muito preso. Não sei se é porque contra-ataque rápido define logo. É uma velocidade mais absurda. Então, tem que ter esse tipo de passe, cara. Messi. Parece que sai dessa. Aqui, ó. Bate gol. Corto A. Firme. Que nem deu rebote, filho. Beleza. É só o passe de primeiro, o cara vai dominar a bola só pra perder. É só o Leandro. Sem chance. Beleza. É que enfim, deu um passe, hein, filho. Mano, vou tirar o bate gol, cara. Ele tá me irritando de um tanto. Ele é muito pesadão, cara. É bom pra definir, é. Mas pra dar um passe é um terror. E eu vou substituir ele agora. Vamos lá. Momento de substituir, hein. Aqui, Kilimbapê. É você, filho. Bora. Beleza. Ó. Kilimbapê. Um pouco mais rápido. Entrega. 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 Vai. Ah, o universo ajeita o corpo, cara. Kilimbapê. Tá aqui. É o quê? Ainda bem que eu já chutei, filho. Essa daí deu uma travada. Agora lá. Messi. Nossa. E tá pouco lagado, tá? Moleque saiu da partida, cara. Só espero que dê vitória. Se der vitória, tá legal. Você venceu. E a vitória veio, garota. Beleza. Vamos avançar. Ó, tô com 10 pontos. Essas últimas duas partidas que eu fiz. Somei, é... 5. Não. 4. Vencei uma e empatei outra. É isso. Esses são nossos resultados aí na quarta divisão. Mais 6 pontinhos e eu tô na terceira onda. É isso. Tá aí. Mano, seguinte. Eu ainda tenho que jogar mais. Tenho que treinar bastante. Porque eu ainda tô meio... Cara, eu tô sentindo que o time tá meio pesado. E não é porque o time tá pesado. E sim porque as jogadas são outras. No contra-ataque rápido, os caras aparecem muito rápido. Já aqui na posse de bola, eu tenho que ter um pouco mais de cautela na hora de dar os passes. E é isso que eu tenho que ter mais cuidado. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Fala aqui nos comentários qual estilo de jogo você usa. E é isso. Vejo você em um próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. Fui.